Quem ama nunca está sozinho. Santa Teresa de Jesus vai dizer isso de um outro modo. Quem ama faz sempre comunidade. O nosso Deus, uno e trino, nosso Deus que é amor, é comunidade. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, como rezamos no ofício da Imaculada, um só Deus em pessoas, três. E quando nós falamos comunidade, nos referimos à sua família, nos referimos à comunidade onde você se reúne com seus irmãos na fé, por que não nos referimos também à comunidade no seu ambiente de trabalho, com seus colegas de trabalho, e você pode dizer, ai Maria Raquel, a senhora não conhece os meus colegas, não sabem com quem eu lido todos os dias, mas eu não estou falando deles, eu estou falando de você, quem ama, e é você que é chamado a amar. Quem ama faz sempre comunidade. Afinal de contas, o amor é uma força que radia e que atrai. Quem não deseja estar perto de alguém que, porque ama, é generoso, serve, se esforça, deseja o bem do outro. E não é aqui onde nós somos, então, feitos à imagem e semelhança de Deus, no amor, Ele nos deu a capacidade de amar. Hoje, no Evangelho, nós vemos algo tão belo, que as pessoas ali vão afirmar, diante de uma cura que Jesus opera, hoje vimos coisas maravilhosas. Aonde? Na comunidade. Quando a comunidade se reúne, o que acontece? Pentecostes. Aonde há o testemunho do Cristo vivo e ressuscitado, que transmite a paz para os seus? Na comunidade. Tomé está à parte e, por isso, não recebeu inicialmente aquele anúncio. A paz esteja convosco. É na comunidade que acontece. Aqui, igualmente, hoje vimos coisas maravilhosas na comunidade. A sua família é lugar onde acontecem coisas maravilhosas. A sua comunidade de fé é um lugar onde devem acontecer coisas maravilhosas. Olha como, que experiência belíssima, um paralítico, que exatamente por causa da sua condição não pode ir até o Senhor. Mas a comunidade se reúne, levanta aquele homem e o coloca pelo teilado diante de Jesus. A comunidade, com todos os seus defeitos, com todas as suas dificuldades, com todas as suas imperfeições, é a comunidade que coloca, então, aquele homem diante de Jesus. E Jesus opera a cura. Sabe por quê? Jesus vai dizer. A palavra diz assim, em razão da fé, vendo-lhes a fé, vendo a fé da comunidade, a fé daqueles homens, Jesus realiza a cura. Gente, que belo isso. E a palavra nos dá a entender, então, que aquele homem que está paralítico no corpo estava antes paralítico no coração. E por isso que Jesus primeiro liberta a sua alma, cura o seu coração, dizendo, homem, os teus pecados estão perdoados. Para só depois, então, curar o físico, curar o seu corpo. Interessante que aquele homem é curado por causa da fé da comunidade e, ao mesmo tempo, a cura corporal acontece para suscitar a fé nos escribas e fariseus que estavam ali presentes e não acreditavam no seu coração. O milagre acontece por causa da fé e para gerar a fé. É sempre essa a pedagogia do milagre. O Senhor tem sempre algo muito maior a realizar quando Ele opera o milagre. opera por causa da fé. Havia fé nos corações daqueles amigos que levaram aquele paralítico, mas cura também para gerar fé no coração daqueles homens ali presentes, alguns deles que não acreditavam. E assim, se encerra o Evangelho, vimos coisas maravilhosas. É isso que eu quero desejar a você. que você também veja coisas maravilhosas na sua casa, na sua família, no seu ambiente de trabalho, na sua comunidade de fé, na igreja, na sua pastoral. E por que esses homens veem coisas maravilhosas? Porque eles amaram. Gente, eles carregam esse paralítico, eles sobem no teto, eles colhem o esforço. Eles veem coisas maravilhosas porque amaram. Então, quando você verá coisas maravilhosas na sua casa, quando você verá coisas maravilhosas no seu ambiente de trabalho, quando você verá coisas maravilhosas na igreja, onde você participa, quando? Quando as pessoas mudarem? Não. Quando nós nos decidirmos pelo amor, seja em qualquer circunstância, como esses homens aqui, foi difícil para eles. Não era num momento fácil, mas num momento de muita dificuldade, eles decidiram amar. E com obras. Porque fizeram esforço, levantaram aquele homem pelo telhado. Você entende? Você está compreendendo o que o Senhor está falando comigo e com você hoje? E isso é maravilhoso. Porque, filho, filha, não depende do outro. Quando depende do outro, é muito difícil. Mas depende de mim. Eu me decido hoje colocar esse tempero na minha vida, na minha casa, na minha família. Amar. É claro que nós não podemos fazer isso sozinhos, não. Não é? É graça de Deus. Peçamos hoje ao Senhor a luz desta palavra que vamos proclamar. A graça de amar. Senhor, eu sei que Tu me amas. E eu desejo, então, amar com este amor que o Senhor me ama. Eu sei que eu fui feita a Tua imagem e semelhança. e eu sei que eu sou capaz de amar. Talvez eu esteja como esse homem paralítico atrofiado, atrofiada. Cura o meu coração para que eu possa amar. Sobretudo nas horas mais difíceis. É o Evangelho segundo São Lucas capítulo 5, versículos do 17 ao 26. Pelo sinal da Santa Cruz livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Um dia Jesus estava ensinando. À sua volta estavam sentados os fariseus e doutores da lei vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém e a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico no leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo, mas, não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e, por entre as telhas, o desceram como um leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse, Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo, Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados, senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo, Por que murmurais em vossos corações o que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados, ou dizer, Levanta-te e anda. Pois, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico, Eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e cheios de temor, diziam, Hoje, vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Proclama isso, coloca aqui nos comentários, Hoje eu verei coisas maravilhosas. Proclama isso com fé, suplicando o dom do Espírito Santo, suplicando este dom, esta graça de amar. Hoje eu verei coisas maravilhosas. Por quê? Porque eu me decidi, eu decidi amar, sobretudo nas horas mais difíceis. Que grande alegria essa palavra nos traz. Confiemos-nos, então, a mãe do amor formoso, a mãe do belo amor. Com muita fé, rezemos. Pelo poder que lhe concedeu Deus Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que lhe concedeu, Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo amor que lhe concedeu, Deus Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Compartilhe esta palavra, Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.